Seu Ford Ka zero quilômetro é na Hortovel, também com essas condições? Imperdíveis, Alex. Troca com troco. O seu semi-novo, mesmo que financiado, entra no negócio. Entrada super facilitada. E super oferta também. Ford Ka 2019, completo. Pequena entrada, parcelas de R$ 7,99. Ainda leva a primeira parcela do IPVA e documento como cortesia. E para o PCD tem EcoSport. EcoSport 2020, imperdível. Os clientes precisam virem aqui para conhecê-la. E para cá, na Hortovel, Ribeirão Preto, Franck, Sertãozinho, o telefone? 2101-7100.